Ae, o brabo tem nome, hein? Beneghini Respeita o vulgo, porra Desce, desce, desce Desce, desce com a rabeta Sobe a rabeta Desce com a rabeta Ou sobe e desce Desce e sobe Vai Sobe e desce Então vem assim Me fazer na posição Tipo as quem Vai ganhar só sucado Unsukad A ganha só sucar Novinha vai bem assim, me fazendo a posição Tipo assim ó, vai ganhar só sucadão Só sucadão, só sucadão.... Só sucadão, só sucadão Só sucadão, só sucada Socatão, porradão, porradão, socatão Toma, toma, botadão Toma, botadão, socatão, porradão, porradão Socatão, toma, 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 toma